Olá, Fera! Nessa questão ele tem um corpo de massa 1 kg que vai descrever uma circunferência horizontal. Informação importantíssima, certo? Então está aqui, faz o desenho. Circunferência horizontal, como se ela estivesse aqui em cima de uma mesa, certo? Então está aqui. Quem seriam as forças que estão atuando nesse corpo? A gente vai ter o peso, já que ela está na horizontal em cima de uma mesa, provavelmente a gente vai ter a normal, se não o chão com a normal. A bolinha nem vai subir, nem vai descer, isso quer dizer que a normal se anula com o peso. E quando o fio esticar, a gente vai ter a tração puxando ele para o centro. Então está aqui. E a gente já pode anotar a equação dessa questão, que é a força resultante centrípeta que há sobre ela, a força resultante que aponta para o centro é a tração. Então está aqui. Lembre que a pergunta dele é quanto vale a tração, ok? Quanto vale essa tração que está aí. A expressão para a força resultante centrípeta é mv² sobre r, só que entenda que esse v aqui é o v linear, ok? Esse v aqui é o v linear. Como ele vai falar sobre a frequência já, já, a gente vai ter que passar isso para a velocidade angular, ok? Então vamos deixar aqui por enquanto. Vamos substituir os valores. Quer dizer, como a gente não tem a velocidade linear, a gente nem pode substituir os valores. A gente vai ter que parar um pouquinho e calcular quem é a velocidade angular. Lembre que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, certo? E ele nos deu que a frequência é de 60 voltas completas por minuto. 60 voltas por minuto dá 60 rotação por minuto, 60 RPM. E a gente sabe que 1 Hz, a gente sabe que 1 Hz, 1 Hz significa uma rotação por segundo, equivale a 60 rotações por minuto. Portanto, essa frequência que ele nos deu, na verdade, é sinônimo de uma rotação por segundo, 1 Hz. E a gente pode voltar agora aqui e encontrar quem é a velocidade angular, que vai dar 2π vezes a frequência, que é de 1 Hz. Já encontramos ômega, ômega dá 2π radianos por segundo. Só que lembre que na equação que está ali, a gente precisa do V linear. E aí, V linear, como é igual a ômega r, a gente vai ter ômega é 2π vezes 1, que é 2π, vezes o raio, que ele diz que é igual a 1 metro. Portanto, a velocidade linear também está dando 2π metros por segundo, perfeito? E a gente pode voltar lá para a equação. Portanto, a massa da bolinha é 1 kg, o V é 2π, que está ao quadrado, sobre o raio, que é igual a 1. E aí, nós temos o valor da tração. O valor da tração aqui vai dar 4 vezes π², perfeito? Se a gente substituir π por 3,14, a gente vai ver que π² é aproximadamente 10. Portanto, a tração vai dar aproximadamente 40 N. Está aí a resposta na letra D de dado, ok? Um forte abraço e até a próxima!